Na noite de 19... O que você tá fazendo, gato vagabundo? O que você tá fazendo? Isso não vai dar certo. Na noite antes do evento Tokyo Toy Show no ano de 1990, uma pessoa desconhecida invadiu a empresa da SEGA. E naquela mesma noite, onde seria mostrado pela primeira vez para o público o nosso querido Ouriço Azul favorito, os cartuchos acabaram sendo trocados. Isso acarretou num incidente que fez com que a empresa jogasse tudo isso pra baixo do tapete. E um dia, enquanto você explorava aquelas promoções absurdas lá no site da Shopee, você se depara com um suposto cartucho do Tokyo Toy Show, do jogo do nosso querido Ouriço Azul favorito. Até que muitos anos depois, enquanto escrola lá pelo site da Shopee procurando os cupons de frete grátis, você se depara com um suposto cartucho desta fatídica noite de Tokyo Toy Show do nosso querido Sonic. Considerando que essa será uma oportunidade que você só verá uma vez na sua vida, você aproveita para comprar o cartucho, só que aquilo com que você se depara não é exatamente o que você espera. E este, senhoras e senhores, é ERR, o incidente de 1990. Vamos ver o que diabos tem nesse cartucho, então? Bora lá. Muito que bem, senhoras e senhores. Isso que vocês estão vendo na tela neste exato momento se trata de um suposto emulador prontinho para rodar a run deste cartucho encontrado aí nas profundezas da Shopee, tá? No caso desse emulador aqui, ele se chama Mega Ultimate Emulator, versão 1.04, tá? Basicamente, isso que veremos aqui hoje, senhoras e senhores, se trata de uma versão repaginada de um jogo que eu joguei há um tempo atrás aqui chamado Sonic.rr, tá? Ao que eu sei, parece que se trata de uma versão completamente diferente daquela, só que que ao mesmo tempo homenageia, né? Então, vamos dar uma conferida nessa bagaça aqui, ó. Vocês estão vendo essa tela extremamente psicodélica e roxa com esses quadradinhos. Então, vamos clicar aqui no File. Temos algumas opções aqui. Isso é literalmente um emulador mesmo, tá ligado? Muito bacana, velho. Ok, eu quero ir no Load Room, obrigado. Ele já carregou automaticamente. Nem precisei achar na pasta, velho. Vamos lá. IRR.bin, mano. Vamos lá. Nossa, tá muito alto. Tá muito alto, velho. Ok, eu poderia até ter deixado de fora aquele aviso embaixo, né? Isso tira um pouco a imersão do bagulho, na minha opinião, mas tudo bem. Eu acho que poderia ter colocado nos créditos, né? Mas, enfim. Começamos aqui, senhoras e senhores, com essa suposta versão beta de Sonic 1, tá? Caso você não saiba, né? Esse evento que eu falei da Tokyo Toy Show foi onde foi apresentado pela primeira vez o Sonic 1, basicamente. Uma versão um pouco alterada, com diversas coisas diferentes aí do primeiro jogo do Sonic. Então, bora começar. Já começou com a música mega acelerada. E olha esse spritezinho do Sonic, irmão. Parece que ele tirou 3kg de coca, velho. Não é a Coca-Cola que eu tô falando, não. A música acelerada também dá a entender isso. O background tá muito lindo. Isso aqui, obviamente, é tudo da versão beta pré-alpha, tá ligado? Do Sonic 1, então... Eita, caralho! O que é esse maluco, velho? Ok, eu tomei hit. Ah, eu consigo pular. É só apertar o A de... Ai, caralho. Eu quase morri. Ah, mas eu não consigo acertar os inimigos. Só eles me atacam e me jogam pra longe, tá ligado? Mas, cara... Eu confesso pra vocês, essa versão do Sonic 1 tá bem bonita. Só tomar cuidado com os malditos que pula de trás do mato ali, tá ligado? Esses inimigos eu não me lembro de ter visto, não. Mas, enfim. Vamos lá. Opa! Você é muito bem-vindo. Nunca visto antes. Ok. Essa placa aqui também acredito que esteja na versão original. E tá na outra versão do Sonic.rr, tá ligado? Então... Vamos lá. Vamos puxar, né? Agora go fast. Instrução local. E tinha um texto em japonês. Eu acho que eu não entendi muito bem. Erro fatal. Falhou ao carregar o Sonic... Ok. Tudo bem. Eu aceito. Vamos fechar. Será que eu tenho que abrir de novo? Não sei. Eu vou tentar abrir de novo, gente. Vamos lá. File. Load room. Ok. Isso é diferente. Isso é bem diferente. Ok. Não temos mais o texto do desafio do Luigi aqui de ali embaixo. E agora a música tá um pouco mais lenta, por assim dizer. Cara. Desculpa. Eu fiquei nervoso. Isso é diferente. Isso é diferente. Meus parabéns. Caralho. Isso sim é um jogo bem acabado. Olha isso, meu nobre. Até o Sonic não sabe o que tá fazendo aqui, velho. Olha essa merda, cara. Tendo que não dá pra dar skin dash, mas a tela agora tá completamente bugada e corrompida. Caralho, quanto inimigo, velho. Vai lagar. Que isso, velho. Nossa, as árvores tá complet... Ah! Tem uns códigos ali atrás e deu outro erro. Eu vou ter que abrir isso aqui 499 vezes. Inclusive, um recado importante. Era só isso mesmo. Vou ter que abrir o emulador de novo, meu nobre. Pela terceira vez, cara. Ok. Eu confesso que assim que eu bati o olho nisso aqui, eu real achei que era uma espécie de emulador mesmo que existisse e que poderia rodar os jogos. Mas, aparentemente, ele só roda essa ROM aqui, tá? A imersão aqui tá maravilhosa. Agora o Sonic deixou o recinto, senhoras e senhores. O Sonic não está mais resistente aqui. Tá, e aí? O que vai acontecer? Caralho! Peraí, só... Caralho, velho! É a Britney Spears, é a Angelica Houston, é a Madonna Nita. Cara, vocês sabem o que é essa aqui? Essa aqui era pra ser originalmente a namorada do Sonic no primeiro jogo. Era tipo Crash Bandicoot, tá ligado? Que tem aquela namorada gostosona. Só que aqui era pra ser humana, né, no caso. Mas era exatamente essa personagem, que tava nas artes conceituais e tudo mais. E a gente tá jogando com ela numa versão beta da Spring Yard, velho. Com a musiquinha e tudo. Massa, cara. Eu confesso pra vocês, ainda bem que eles mudaram. Ia ser uma ideia bem bizarra, fazer o Sonic, tipo, sei lá, se apaixonar por uma humana, uma mulher, assim, tá ligado? Isso é meio esquisito. Ok, vamos continuar, senhoras e senhores, vamos lá. Let's go, a tela tá falando pra let's go, então let's go ar, velho. Cara, que cenário bonito. Tem a porra de um abastecedor de gasolina ali atrás, aparentemente, velho. Que bagulho psicodélico, cara. Ainda continua sendo a melhor fase de gasolina, na minha opinião. E a mina pula, mas não pula, tá ligado? Nossa, esses background aí, esses foreground da... Caralho! Ih, foi pra Pokébola. Se fudeu, minha nobre. Vai travar de novo, deixa eu adivinhar. Vai travar... É claro que vai travar de novo. É claro que vai travar de novo, né, meu nobre? Vamos lá, vamos abrir novamente. Por gentileza. Eu tô com medo que vai acontecer alguma coisa nessa tela roxa, tá ligado? Vamos lá, hard reset. Cara, o jeito que isso aqui tá cada vez mais se desenvolvendo tá muito, muito bem feito. É muito coisa de creepypasta, tá ligado? A música tá parecendo que tá cada vez mais creepy, velho. Vamos lá. Ok, eu tenho muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo. Tipo, acho que a mais importante é que porra é essa? Que porra é essa, velho? É o Sonic Pássaro. O Flick fez amor com o Sonic e nasceu essa desgraça, velho. Olha isso, velho. Cara, isso aqui era pra ser um personagem do Beta? Uma versão alternativa do Sonic, velho? Parece que, sei lá, ele tem quatro pernas, velho. Bicho estranho. E é o Sonic, né, mano? Corre, ovozinho e tudo, velho. É o que? É um Beta do Tails isso aqui? Sei lá, mano. É o Tails, é um pássaro que corre. Isso é um pássaro que corre, tá ligado? O Beta é que ele não voa. Ok, tá travando pra caralho isso aqui. Tá travando pra caralho. Tem que assoprar essa fita aqui. Tudo bem, eu sei que no começo eu falei que era uma fita e tudo mais. Você achou na Shopee. Mas isso aqui foi... Essa é a história mesmo por trás do game, tá, gente? Vocês sabem que isso aqui é uma fangame do Sonic, né? Isso aqui não existe, né? Isso aqui, se não existe, não pode machucar nós, né? Tomara. Ok. Silencioso demais pro meu gosto. Isso eu não gosto muito. Vocês sabem que diabo foi esse pássaro? Eu tô com isso na cabeça até agora. Comenta aí embaixo pra eu saber o que é esse pássaro aí, velho. Tá, esse aqui é o Eggman da Beta. Esse aqui eu já sabia. Porque ele aparece no outro game também, tá ligado? Só que agora... A Spring... A Spring Yard, ó. Eu tô viajando. A Scorpion tá muito mais bem detalhada do que nas outras versões que a gente conhece, senhoras e senhores. Mas é sempre o Eggman tomando um olho no cu na Scorpion, tá ligado? Sempre assim, né? De praxe, velho. Ele virou regra. Regra mundial, velho. Pelo menos esse jogo tá rodando de boa pra mim, né? Vou delirar. Vou tacar o piru. Desculpa, eu parei. Eu tenho que parar com essa mania de transformar tudo em... Na música eu vou gozar, velho. Vamos lá. Ó. Opa. Tem um buraco aqui, hein? É porque eu vi um bugzinho ali, ó. Tem uma separação do cenário, velho. Vai que tem segredo aqui, tá ligado? Só que eu esqueci. Só que na Endless Apple Form... É, eu acho que eu não conseguia chegar do outro lado. Eu acho que era pra acontecer isso, tá? Jogo, filha da puta. Talvez com o Game Shark eu chegasse. O que é isso? Oxi! Tá atrasado, meu nobre? Parece um sonho que você tá sonhando quando você tá prestes a ouvir o despertador tocando, mano. Olha, vai vir o psicodélicozão e a hora tá passando. E conforme a gente vai descendo pra... Mais um código de games... Que isso? Eu não vi o que era aquilo, mas... Deu um cagaço. Ah, game over. Foi fácil, mano. Zerei. Zerei. Platinei. Esse jogo é um bom jogo pra fazer speedrun. Tem mais alguma coisa? Dá pra reiniciar? Dá pra rebootar o game? Ah, acabou. Agora eu tô triste, velho. Acabou já? É sério? É só isso? Ah, mano. Eu tô triste. Não tem como... Power off? Sei lá? Load room? Ih, caralho! Ele não lê mais, velho! Caralho! Ele não lê mais. Não dá pra dar reset? Não dá pra dar pause? Eita, caralho! Cara, eu quebrei o emulador, velho. É, eu quebrei o emulador. Não tem mais o que fazer, senhoras e senhores. Aparentemente, o game é este aqui, tá? Como faz pra vocês? Achei interessante. Apesar de não ter tido nenhum susto absurdo nem nada do tipo, né? Eu acho que a versão do Sonic.err original é bem mais bizarra e creepy do que essa aqui. Mas essa aqui, de fato, é muito material de creepypasta, tá ligado? Porque caso vocês não saibam, tem muitas creepypastas que não utilizavam, tipo, sei lá, olhos hiperrealistas e sangue Sonic.exe aparecendo na tela. Então, qualquer coisa que seja um pouco diferente disso, eu já aprecio, porque já é bem diferente do que a gente tá acostumado, tá ligado? Mas eu gosto muito dessa parada aí, deles utilizarem uma versão beta do game, só que uma versão distorcida, meio apavorante, que dá um certo desconforto, tá ligado? E isso definitivamente consegue fazer isso. Eu não fiquei tão cagado assim, mas eu achei bacana, achei interessante, achei legal e bem misteriosa também. E aí, devo queimar isso aqui na churrasqueira ou não? Vocês que me digam aí, galera, o que vocês acharam do game do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixa um like, se inscreva aqui no canal, pro YouTube parar de me fuder, tá ligado? Isso é extremamente importante pra ajudar a nós aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, valeu, fala, até mais a nós e tchau!